Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desta quinta-feira. E ontem eu trouxe pra vocês o vídeo do Lula falando ó, não pode bater em mulher, mas se for corintiana a gente deixa passar. Pois bem, a fala deu resultado. E um caso de alguns meses atrás que muita gente inclusive já esqueceu. Vou trazer todos os detalhes aqui pra vocês. Mais uma dessas coincidências que tem acontecido com bastante frequência no Brasil ultimamente. Antes disso, uma rápida mensagem do nosso patrocinador. E o nome é Natushark de noite, um suplemento natural que alivia suas dores durante o dia e regenera as cartilagens durante a noite, além de fortalecer a sua massa óssea. Empresa com mais de 20 anos de mercado, credibilidade, pessoal, criada e gerida por conservadores. E funciona, eu sou a prova viva disso, ou seja, investimento na sua saúde e na sua qualidade de vida. Eu tô deixando em tela inteira pra vocês depoimentos de pessoas que compraram, adquiriram seus kits através aqui do canal do Ed Raposo. Basta dar um pause, tirar um print e ler com calma. E a coisa é boa pro bolso também. Dez vezes sem juros. Basta clicar no link disponibilizado no comentário fixado, abrir uma janelinha do WhatsApp e você tira todas as suas dúvidas com os atendentes da Natushark. Recado dado, vamos à nossa primeira notícia do dia. Essa é boa pra dar uma gargalhada, né? Acabou de almoçar, comi aquela sobremesa, tomou um cafezinho, tá com a pança cheia. Uma risadinha pra ajudar na digestão, né? TSE vai enviar observadores para a eleição da Venezuela. A gente sabe como funcionam as eleições lá na Madurolandia. As pesquisas, todas elas, sem exceção, apontam vitória esmagadora da oposição. Aí vem o resultado. 50,1% pro Nicolás Maduro, 49,9% pro candidato da oposição. E lá estarão os observadores do TSE pra ver se tá tudo ok. Se a eleição é democrática. Vários países se negaram a enviar observadores, porque eles sabem o que acontece lá. Mas o TSE, não. Eles são entusiastas da democracia chavista. É uma vergonha, né? Porque eles vão voltar pro Brasil e vão dizer Não, foi tudo normal, foi tudo perfeito. Eleição maravilhosa. Eleição democrática. Uma lindíssima vitória do presidente Nicolás Maduro. E assim vai. E assim vai. Outros países, como eu disse aqui, se recusaram a participar desse circo. Mas enfim. Eu já vi gente aí cheia de maldade, dizendo que o TSE vai ajudar na organização da eleição. Não é nem o tribunal, porque só o Brasil tem tribunal eleitoral no mundo. Mas o TSE vai lá levar seu expertise pra garantir que as eleições transcorram normalmente. Segunda notícia. Uma amostra grátis aqui da imparcialidade jornalística da imprensa brasileira. Vou mostrar em tela inteira aqui uma fala do Guga Chakra. Aquele mesmo que quando o Joe Biden venceu as eleições de 2020, disse que o mundo ficaria mais suave sem o Donald Trump. De lá pra cá, tem Israel e Hamas, Rússia e Ucrânia, a China ameaçando invadir Taiwan. Mas o mundo ficou mais suave. Vamos ver aí o print. Globo News, abre aspas aqui pro menino maluquinho, ou espantalho. É uma coletânea de hipócritas que vem discursar aqui hoje. Todos sabem que o Trump é um picareta. Sabem do histórico do Trump, fecha aspas pro Guga Chakra, sobre ex-concorrentes do Donald Trump convidados pra falar bem dele na Convenção Nacional Republicana nos Estados Unidos, em Milwaukee. É aquilo, né? Eu não vi essa turma aí dando chilique quando o Lula escolheu o Geraldo Alckmin pra ser o vice dele. Quem não se lembra? O Lula quer voltar à cena do crime? O André Janones era outro, crítico voraz do Lula, até 5, 6 anos atrás. E foi a figura mais importante da campanha virtual dele, em 2022, fazendo aquilo que ele fez. STF eu não vou nem falar aqui, porque senão vai trazer problema pro meu lado. Agora, pessoas mudarem de posicionamento político, de opinião, é super comum. Às vezes por convicção, outras tantas por senso de oportunidade. E faz parte do jogo. O Trump é o candidato do Partido Republicano. O que o Guga Chakra queria? Que os grandes nomes do partido não o defendessem? Deixassem a bola pro Joe Biden? Não, eles têm que fazer o papel deles, assim como os democratas também vão fazer. Quando e se ficar definido que realmente o Joe Biden vai concorrer, todos esses democratas que estão pedindo pra ele sair agora vão apoiá-lo. Porque é assim que funciona a política. Faz parte. O Guga Chakra é uma figura lastimável, né gente? É uma pessoa realmente que deve ter um padrinho muito forte, porque não tem outra explicação. Estadão afirma que Gonê, o PGR, pisoteou a Constituição com denúncia contra brasileiros no caso Moraes em Roma. E, sei lá, né? Será que eu tenho o direito de concordar com o Estadão? Ou pra não me trazer problemas, né? Não discordar do Estadão? O fato aqui é o seguinte. Bastava mostrar as imagens. Você pega as imagens do aeroporto, que estão com a Polícia Federal, e mostra pra todo mundo, né? Aí as pessoas vão ver ali o que elas acham. Eu acho que é um direito, inclusive, da sociedade. Transparência. Existe alguma explicação pra esse vídeo não ter sido liberado ainda? Alguma explicação plausível? A gente até tem a nossa interpretação disso aí, dessa falta, ausência absoluta de transparência, mas não pode falar. O Gonê, de fato, pisou na Constituição porque não tem o menor cabimento isso. O menor cabimento. Mas é o Brasil de hoje, galera. É um país em que o absurdo foi normalizado. As pessoas perderam a capacidade de se revoltar. Ou então se sentem impotentes com a sua revolta. O que adianta eu me revoltar se não vai acontecer nada? Os caras estão lá pisoteando pra dizer o mínimo à Constituição. Eu falaria coisa muito pior. Não acontece nada uma vez após a outra, sempre com a conivência da imprensa. Sai com quatro anos de atraso, eles vêm e soltam essa. Ah, não, tá pisoteando a Constituição. Eu queria ver a revolta desses caras. Eu queria ver uma opinião realmente forte nesse sentido. Chamar de crime. Tem que chamar de crime. Ah, não, eles estão pisoteando na Constituição. Na época do Bolsonaro era bastante, mas muito diferente mesmo. O Lula, pessoal, afirmou que o Brasil está recuperando a civilidade. Tá não, Lula. O Brasil está uma zona como nunca esteve. Ontem eu postei no meu Twitter. Eu tive que atrasar o início da gravação do meu vídeo porque o prédio do meu vizinho aqui, o prédio vizinho, tem um play e o pessoal costuma fazer umas festas cheias de funk e de pagode no final de semana. A gente tem que chamar a polícia de vez em quando. E agora resolveram tocar música na manhã, nas manhãs e dias de semana. Vocês devem estar escutando aí agora. Não sei se o microfone está captando. Vou até ficar quieto um pouquinho. Deu para pegar? Não sei se deu para pegar. Vou saber na edição. Mas isso aí é civilidade, Lula? Isso é civilidade? O play de um prédio tocando música nas alturas para crianças na quinta-feira de manhã? Cadê o respeito à vizinhança? Você quer escutar música alta? Você coloca um fone de ouvido. Ou então você isola sua casa acusticamente e faz o barulho que você quiser lá dentro. Mas não. É o som alto no play. No play, para incomodar toda a vizinhança. Essa é a civilidade do Lula. O Brasil nunca foi tão mal educado em toda sua história. E a culpa é sua, Lula. Você patrocinou isso aí. Ele disse também, pessoal, que a relação dele com o Congresso nunca foi tão boa. Verdade. Deve ser verdade. Porque agora basta dar dinheiro, deu dinheiro, está tudo liberado. Isso aí é a civilidade do Lula. Eu te pago e você me ajuda. É isso. É isso. Agora vamos lá. Polícia conclui inquérito sobre filho de Lula sem indiciá-lo após suspeita de violência doméstica. Vamos assistir de novo, mais uma vez, a declaração de ontem do Lula que viralizou. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste. Eu fiquei sabendo que tem pesquisa dada que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corinthiano, tudo bem. Como eu. Mas eu não fico nervoso contra o perfeito. Eu não mento. O procedimento. O cara é corinthiano, tudo bem. Olha, eu sei que muitas pessoas acreditam em coincidência. Eu até acredito, até um certo ponto, né? Mas o carinho um dia mete essa. Ah, não pode bater em mulher, não. Os caras ficam nervosos depois do jogo de futebol. Mas se for corinthiano, não tem problema. Não sei que seja corinthiano. Ele fala isso num dia. No dia seguinte, o filho dele, que é corinthiano e que tinha sido acusado de abuso doméstico, não é indiciado. Gente, o ano tem 365 dias. Com a probabilidade dessas duas coisas acontecerem em dias seguidos. Isso é deboche. Isso é deboche. Deboche. Porque ele sabia o resultado da investigação, que não deve ter sido porcaria nenhuma de investigação. É um jogo de cartas marcadas. Ele sabia do resultado. E é um deboche. Fez uma piada. Gente, o Brasil, a gente fica pensando assim. A gente observou isso durante o mandato do Bolsonaro, né? Não são só quatro anos que vão resolver o problema. O aparelhamento é muito grande. A capilaridade é enorme. Agora, o trabalho de base tem que ser feito. Eu, na minha, quando era criança, tinha educação moral e cívica. Tinha religião. Por que a gente não tem mais educação moral e cívica? Além da óbvia resposta que foi o Fernando Henrique, tirada da grade. Mas por que não? Por que não ensinar os brasileiros a serem bons cidadãos? A terem civilidade. Aquela que o Lula diz que foi recuperada, mas que nunca esteve tão distante. Porque é a ignorância que elege o PT. É a ignorância que elege o PT. E garante esse tipo de impunidade. Garante também que o Lula possa falar que pobre não compra dólar. Como se o pobre não fosse afetado pela alta do dólar. É assim que o Lula é reeleito. É assim que o PT, que é a esquerda, que a esquerda segue no poder. Através disso aí. O resultado é isso. Nós temos que fazer um trabalho de base forte. Se Deus quiser, o Bolsonaro vai voltar em 2026. E a gente vai ter que fazer isso. Ele vai ter, pessoal, que ter ali uma atitude que ele não teve no primeiro governo. E não estou criticando por isso, porque era tudo muito novo pra todo mundo. Que é a mesma coisa que o Trump tem que fazer, que é chegar quebrando as pernas como eles entraram agora. Como o Lula entrou em 2023. Quebrando a perna de todo mundo. Tem que dar um jeito, logo de cara, de começar a resolver essa questão. Esse aparelhamento. Diminuir, cortar essa capilaridade. E fazer com que a população brasileira volte a pensar. Porque o problema é muito maior do que parece. Mas é muito maior. Enfim, está aí. Parabéns aí ao filho do Lula, corintiano. Que tem carta verde pra fazer o que quiser. Então, esse é o Brasil que nos gestou. Pelo menos por enquanto. Um forte abraço e a gente se vê por aí. E a gente se vê por aí. E a gente se vê por aí. Se accrediza o quê?